Delta Quinto Viva em mim Eu vi o meu amor partir No barco que era o Delta Quinto Fugiu de mim Não tem mais graça existir Pois foi também no Delta Quinto Partir de mim Agora só estou Toda tarde a procurar Quem levou o meu amor E o barco nunca mais voltou E não vou sair No rio o prato vai seguir E o barco o dia vai trazer De volta o meu amor Delta Quinto Viva em mim Delta Quinto Viva em mim Recordo que ela prometeu Que o seu amor era só meu E fui feliz Eu acho que ela me esqueceu Que o nosso eterno amor morreu Sou infeliz Daqui não vou sair Do rio o prato vai seguir E o barco o dia vai trazer C'è falta o prato vai ser Delta Quinto Delta Quinto Viva em mim Viva em mim Delta Quinto Diva em mim Viva 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 em mim Obrigado.